Olá, tudo bem? Se você acompanha meu canal, você tem visto que eu estou passando por sessões do BB Glow. Se você não acompanha o meu canal e só caiu aqui nesse vídeo porque estava procurando o assunto BB Glow, eu vou deixar o link dos outros vídeos aqui na descrição. São vídeos nos quais os procedimentos foram executados em mim. Agora eu quero comentar um pouco sobre dúvidas que vão aparecendo e eu não tive a oportunidade de esclarecer. Eu conversei com a esteticista, a Thais, que é a responsável por esses procedimentos que eu ando fazendo do BB Glow. Ela me respondeu essas dúvidas e agora eu quero deixar aqui pra vocês as respostas que ela me passou pra que caso você esteja pensando em fazer o BB Glow, esclareça as suas dúvidas e você vá mais confiante pro procedimento. A primeira coisa que eu quero explicar é do que se trata o BB Glow. O BB Glow é um tratamento que é feito com uma caneta que chama Dermapen. Na minha, não é o que foi me ensinado, na minha concepção eu vejo como algo parecido com aquela Dermaholler que a gente usa pra fazer micro furos na nossa pele pra que a entrada dos dermocosméticos sejam melhores absorvidas pelo nosso organismo. E é exatamente isso que a Dermapen faz. Ela vem fazendo micro perfurações na nossa pele pra que os produtos sejam melhor absorvidos tanto durante o procedimento quanto depois deles, inclusive a indicada vitamina C que a gente aplica logo depois do procedimento. Quais seriam as indicações do BB Glow? Primeiramente, o BB Glow pode ser feito como um tratamento de prevenção. Então qualquer pessoa que não tenha algo que incomoda especificamente pode fazer o BB Glow como preventivo porque o BB Glow vai estimular uma série de coisas que eu vou abordar ainda aqui e que vai ajudar como prevenção antes de qualquer coisa. Depois disso, a gente fala em linhas de expressão. Ele vai melhorar muito essas linhas de expressão. Algumas irão até sumir. Flacidez facial. Acnes. Tanto as marquinhas mais fracas quanto as mais fortes. Algumas irão sumir. Algumas ele vai melhorar muito. Rosáceas. Manchas de sol. Então o BB Glow tem uma indicação para uma série de coisas e que tudo isso acaba englobando rejuvenescimento facial. Como que ele vai atingir essas melhorias na nossa pele? O BB Glow vai excitar fatores de crescimento da nossa pele. Com isso, ele vai promover o aumento do colágeno e da elastina. Ele também vai aumentar a oxigenação e a hidratação. E com isso, a gente tem o rejuvenescimento facial. Ele vai promover também o efeito de brilho, de porcelana, de pele de bebê. Quem já usou o BB Cream sabe bem do que eu tô falando. Aquele que você passa é leve e tem tudo em um só. Quem usa o BB Cream sabe bem o efeito que o BB Glow vai promover na nossa pele. Mas fixo. Não vai sair quando a gente lava. Respondendo, além disso, uma pergunta que é a que mais me foi feita. Milena, não corre o risco de manchar a pele? O que eu quero deixar muito claro aqui pra você é que o BB Glow nada tem a ver com aquele tratamento de olheira como uma tatuagem. Não tem nada a ver com esse procedimento. O BB Glow não é tatuagem. O BB Glow não é micropigmentação. Não é o que a gente faz na sobrancelha e na boca. Os pigmentos que são usados no BB Glow são outros tipos de pigmento. Eles são 100% naturais e seguros. São produzidos com dióxido de titânio e diluídos em soro. Ou seja, além de natural, é uma coisa leve. Além disso, durante todo o procedimento são usados serums. E os serums, eles são potencializadores dos benefícios que a gente quer pra nossa pele. E pensa, somente o fato de você agredir a pele com um derma roller, por exemplo, nesse caso, o dermapen, já promove essa reconstrução da pele e nessa reconstrução, as melhorias. Porque força a nossa pele a produzir mais colágeno e mais elastina. Além disso, é introduzido serums potencializadores de rejuvenescimento. E além disso, essa pigmentação natural que dá esse efeito BB Cream fixo na sua vida por um período. Ele some, ele chega a durar de seis meses até um ano. Isso vai depender dos seus cuidados, de como você lida com a sua pele. Sua pele vai absorvendo isso, ele vai sumindo. E você vai achar uma pena, porque você vai querer isso pra sempre. Eu estou achando fantástico. Se você acompanhou os meus outros vídeos a respeito do BB Glow, você já viu isso que eu tô te falando. Se você não acompanhou, só lembrando, eu tô deixando o link pra você aqui na descrição desse vídeo. Antes de encerrar, eu queria pedir pra você me seguir lá no Instagram, porque lá eu posto o meu dia a dia. E assim, quando eu estou fazendo essas minhas sessões de beleza, que eu amo, eu sempre registro lá pra que você acompanhe. E depois eu conto aqui no canal. Então lá você tem a coisa mais em tempo real. O vídeo de hoje é isso. Eu espero que você tenha gostado. E eu volto em breve com outros vídeos. Muitos beijos. Tchau.